Uma curiosidade positiva sobre Ana Paula Padrão, é que ela é uma jornalista renomada e respeitada, reconhecida por sua competência e profissionalismo. Ao longo de sua carreira, Ana Paula conquistou diversos prêmios, e foi responsável por coberturas jornalísticas de grande relevância além de seu trabalho como apresentadora, Ana Paula também é uma empreendedora e autora de sucesso. Ela fundou a produtora Tapa na Panteira, e lançou o livro Quase Tudo. Aventuras e travessuras de uma jornalista em 2015, onde compartilha histórias e reflexões sobre sua trajetória profissional Ana Paula Padrão, também é conhecida por seu engajamento com causas sociais, principalmente aquelas relacionadas à equidade de gênero e empoderamento feminino. Ela é uma voz ativa na luta pelos direitos das mulheres, e já participou de diversos eventos e projetos voltados para essas questões no geral, Ana Paula Padrão é admirada não apenas por seu talento jornalístico, mas também por sua postura ética e engajamento em causas sociais.